A Cressol Marmelheiro encerrou o ano de 2012 com bons resultados. Isto é o que foi apresentado no último relatório de atividades da Cooperativa de Crédito Rural com Integração Solidária. A Assembleia Anual teve um destaque especial pela comemoração dos 17 anos da cooperativa que tem um valor histórico na região. A Cressol Marmelheiro foi a segunda unidade a ser criada no sudoeste do Paraná. O evento aconteceu no Centro Comunitário da Área Central de Marmelheiro e contou com grande participação dos associados que participaram de decisões importantes, além do planejamento das ações da cooperativa para este ano. Só em 2012 a Cressol liberou mais de 24 milhões de crédito aos agricultores familiares. Este recurso nas mãos dos produtores tem se multiplicado na produção de alimento, que abastecem a região e garantindo o desenvolvimento de toda a sociedade que tem a agricultura como a base da economia. O agricultor tem na sua propriedade três ou quatro fontes de renda, não dependendo apenas de um produto. E é isso que a grande maioria dos nossos cooperados tem. Uma produção diversificada e, acima de tudo, uma capacidade muito grande de produzir e preservar. A presença da Cressol no município gera um desenvolvimento também do comércio, da pequena indústria, e isso faz com que todos ganhem com a presença da cooperativa. Um dos desafios do sistema Cressol para 2013 é oferecer assistência técnica aos produtores. Atualmente o sistema possui mais de 100 mil cooperados, distribuídos em 80 cooperativas nas regiões de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, a cooperativa pretende continuar inovando com seus produtos e serviços direcionados a famílias agricultoras cooperadas. A nossa carência ainda é grande nesse sentido, de poder ter técnicos agrônomos, técnicos agrícolas, para poder acompanhar todos os créditos. E nós estamos falando aqui em mais de mil cooperados. Então precisamos de um investimento ainda maior, no sentido de termos essa equipe que acompanha o crédito. Então é um foco do nosso trabalho em 2013, então já convênios com bandeiras reconhecidas nacionalmente, então vamos investir forte nisso. E o sistema também de tecnologias que permitam facilitar a vida do agricultor no manuseio da nossa cooperativa. Então são desafios que estão sendo colocados aí para a Cressol investir em 2013.